BP Segurança ao Segundo é uma iniciativa para futuros condutores com talentos criativos e rende passos para o Alive e combustível à borla. O que é que vocês querem mais? Para explicar o resto, temos cá o Rui Marques, da Fórum Estante. Olá, Rui. Bem-vindo. Tudo bem? Desde já, os parabéns por terem aliado esta, ter feito esta parceria. É um grande gosto com o que alinhamos nesta parceria com o BP e com a ACP. Como é que vieram equiparar? A Fórum Estante, enfim, já tem uma longa história, são 21 anos deste caminho, imagina, portanto já é uma longa caminhada a trabalhar com gente nova. Mas particularmente com o tema da segurança rodoviária, com o ACP e com a BP, nos últimos anos temos vindo a desenvolver um projeto que é o Student Drive Camp, pelo caso em Abrantes. Em Abrantes? Abrantes está lá, está radical. Em Abrantes, estou contento. Este ano vai ser em Setúbal, mas nasceu depois então esta ideia de, este ano, fazer o BP Segurança ao Segundo, como um desafio a todas as escolas secundárias e profissionais do país, para que entrassem nesta dinâmica. Porque realmente o tema da segurança rodoviária é central e é central para quem vai em breve pegar um carro e ter consciência que os temas relacionados com o excesso de velocidade, com a condição sem álcool, com o cinto de segurança, com as manobras perigosas, são muito importantes. Tem que estar conscientes destas coisas todas, não é? Mas o grande desafio é conseguir pegar nisso de uma forma criativa e, portanto, este desafio, BP Segurança ao Segundo, onde a partir da capacidade criativa das escolas, primeiro com o cartaz e mais à frente, já lá vamos, com a criação do suporte publicitário, puxar para a gente nova, para ter ideias, para saber comunicar estas ideias chaves. Claro, porque às vezes eu acho que estas ideias são passadas assim, um bocado seca. É. Ah, e não bebam, e não guiam, e o pessoal quase nem ouve, se for assim divertido. É verdade. Nós, desde o princípio, temos uma ideia com o Fórum Estudante, que é como é que nós conseguimos fazer suflé em vez de empadão, coisas que têm graça em vez de coisas muito pesadas. Muito pesadas e chatas. E esta ideia realmente resulta muito bem, porque os grupos nas escolas, foram mais de 100 as escolas que concorreram, conceberam primeiro um cartaz e agora esses cartazes estão em votação no site. Quantas candidaturas foram mais de 100? Sim, candidaturas, de todo o país, o que é fantástico. E agora quantas estão em votos? E agora já estamos a chegar aos 10 mil votos, portanto estes votos a crescer. Alguns a tentarem fazer batota, mas são muito convintes para nós, nós caçamos facilmente. Você já não há caça. Exatamente, portanto os votos que não contam estão fora e vamos ter esta etapa até dia 12, onde os cartazes são votos e depois vai ser o momento seguinte, onde vão sair 18 equipas que representam os 18 distritos e passaremos depois a uma etapa... Que tem mais um desafio, não é? Exatamente. Isso é desafio atrás desafio. Aí será já fazer o storyboard, a história que querem gravar no tal spot publicitário. E aí já trabalham como profissional, não é? Exatamente. Já têm ali umas diretrizes. Aí já o desafio é outro, já estamos de outro nível, ou seja, já é sorteado qual é o tema que vai ser trabalhado e depois tem o apoio da GCI, de uma equipa de profissionais, também nossa, ainda fora um instante, os seus professores na escola para desenvolverem a história. E dessas 18 propostas, 5 chegarão à final. E é entre essas 5 que o jogo final será possível. E as 5 depois gravam o tal spot publicitário, não é? Transformam o storyboard em realidade. E dia 6 de junho, anotem mais, 6 de junho, em Coimbra, onde vai decorrer a capital jovem da segurança rodoviária. Estas 5 equipas vão gravar o spot e entre os 5 sairá um vencedor. O júri vai decidir qual o melhor spot publicitário. E o que gostava era de partilhar o prémio com um vencedor. Gasolina. Gasolina, entradas para festivais. Gasolina é o melhor prémio de sempre. E, sobretudo, eu acho que eles gostam mesmo é da ideia de passar o spot aqui. Ah, pois, o spot a passar na televisão e aqui... Isso é que é uau mesmo. Isso é que vai ser. Porque são tudo coisas ótimas, mas passar o spot aqui, isso é que é. Isso é que vai ser mesmo. Vão ser estrelas dos próprios anúncios. Olha, olha, está a ver, fui o que fiz. Eu estou ali. Olha, isto está a votos, não é? Já está tudo no site da BP Segurança ao Segundo. É só passar por lá e cada pessoa pode votar. E votar, e votar. Mas tem que se registar, que é para não ver batistas nos votos. E, portanto, cada voto, cada pessoa pode votar uma vez e tem que se registar. Passa por lá, vota, deixa a sua opinião de qual o melhor cartaz. Há lá coisas muito, muito boas. Muito boas. Olha, Rui, só para terminar, eu sei que vocês levaram o projeto à Futuralia. Um sucesso enorme. Como é que isto foi recebido? Bem, no stand, estava por um lado o simulador de captamento, que também foi no quadro deste passatempo. Estavam muitas atividades no stand da Fórum Stand. E também a possibilidade de votar nos cartazes. Foi uma loucura completa. Muito bom. Pessoal, se vocês quiserem votar, se quiserem fazer parte a esta iniciativa, agora já não podem concorrer, mas agora têm que apoiar os vossos amigos e apoiar quem está a concorrer. Passem pelo site, votem nos vossos favoritos. Depois vão ser escolhidos, então, os 18 e depois os 5 e depois os reais vencedores. Rui, obrigada mesmo por terem aqui. Obrigado, Maria. Foi um gosto. Parabéns ao Fórum Estudante por terem aliado a esta iniciativa. Obrigado. É mesmo muito fixe da vossa parte. Júnior, novidades? Obrigado. Obrigado.